Olha só, moradores da área central de Pereira Barreto levaram um susto ontem quando um transformador de energia simplesmente explodiu. Eu tenho um vídeo que a gente recebeu pelo WhatsApp, olha só toda a fumaça que a gente observa aí. Logo após a explosão desse transformador, tinha gente passando por perto ali no momento, mas por sorte ninguém ficou ferido. Viu mais uma caminhonete que estava ali bem embaixo do poste e foi atingida. A gente entrou em contato com a Electro, que é a concessionária responsável pelo abastecimento de energia em Pereira Barreto, para saber o que rolou nesse incidente aí, né? Olha só o momento aí que o dono do automóvel chega para tentar apagar a labareda, mas as chamas realmente consomem o veículo. A Electro informou que foi aberta uma investigação interna para apurar o que aconteceu, mas por enquanto não deu detalhes deste caso.